Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo aqui na Twitch, mais um vídeo gravado aqui das ações maníacas desse chat lindo E eles já estão mandando o alô pra todos vocês Hoje quero fazer a narração, a análise de uma final que aconteceu nesse último final de semana Foi um campeonato que me convidaram pra narrar, só que eu infelizmente estava trabalhando na parte da tarde, foi um pouquinho antes do Rei da Mesa Foi a Renaissance Cup, é um campeonato pra jogadores não bons, mas não tão profissionais, que tem um limite até de 1800 de MMR Alguns brasileiros participaram e um deles chegou até a grande final e eu quero fazer a análise, o comentário Quero hypar junto com vocês porque esse garoto merece Esse garoto é o Sora Sora é um jogador de orc que volta e meia tá participando das nossas brincadeiras, dos nossos campeonatos De tudo que a gente organiza por aqui, e ele jogou esta final que nós iremos acompanhar agora Eu vou gravar todas as partidas pra vocês De uma só vez, beleza? Eu vi que o pessoal lá do... Eu vi que o pessoal lá do YouTube gostou desse formato, de gravar tudo de uma só vez Então vou aproveitar pra quando tiver essa oportunidade fazer isso Eu só quero trocar a minha câmera, vou tirar daqui Para colocar aqui E aí vocês não tomam spoiler O quanto que demorou esta partida, fechou? O chat está aí, já reposicionado, então bora lá Foi Sora jogando na cor amarela Ele está aí com 1.700 Nessa final ele estava com 1.700 e pouco de MMR E ele enfrentou um jogador russo O The Sinistro Se é alguma coisa, o Sinistro Bota aí o nome dele, é Sinistro Ele é jogador da Rússia, nunca ouvi falar Mas eu estava lá torcendo Eu já sei o resultado Mas o princípio aqui é fazer análise, hype E inclusive garantir um pouquinho de emoção aí nesse jogo Porque eu não consegui acompanhar ao vivo Mas vai para o canal do YouTube porque esse cara merece, tá? Sora joga sempre de orc Ele tem um canal no YouTube No YouTube não, no Twitch Vou deixar aí nos comentários Para vocês acompanharem Ele sempre está transmitindo as partidas dele Também na Twitch Então cola lá, acompanhar Merece o garoto Treina Sem parar E ele vai de Farsir A princípio Farsir Grunt Ou pode ser Um Farsir Com Com um Gruntzinho Talvez alguns Headhunters Mas acelerando Tier 2 Lá do outro lado Também Farsir Farsir Headhunters já garantido Ele já estava levantando o moinho de guerra Que é o Armeel Para desbloquear os Headhunters Que vão aparecer em instantes Jurava que era um Blade Master Por não ter o Armeel Eles Esses jogadores de orcs aí Usaram tanto Farsir Headhunters Que a build agora Tem algumas variações Então você pode começar com o Farsir Grunt Onde facilita O farm inicial Você não demora tanto Olha, perceba a diferença aqui O Russo saiu com o Farsir E está fazendo os Headhunters agora E o Sora conseguiu sair com o Farsir Grunt Onde ele consegue fazer um campo rapidinho Com a ajuda Do Grunt Por aqui Então ele sai com uma unidade a mais Dá uma certa garantia No começo do jogo Que vai ganhar XP Opa! Quem garantiu foi o Sora Então vai ser duas variações Uma de Farsir Grunt Outra de Farsir Headhunters Nesse início E o Grunt absorve muito dano Muito dano Consegue até bater de frente Contra os Headhunters O Headhunters Toma dano extra Inclusive dos Grunts Então é meio que uma tentativa De counterar o early game No entanto Se o jogador aqui Deixa Muito Headhunters Passar Vira uma bola de neve Para o late game Porque daí chega na T3 Abre o upgrade de Berserk E eles ficam mais poderosos Então se o Russo Não perder muitos Headhunters Pode ser um problema Para o Sora Então ele quer frear isso Quer forçar o máximo de dano Que ele conseguir Perceba que ele já mira Em cima dos Headhunters Para forçar eles a voltarem E abusar de uma coisa Interessante Os Orcs não tem muito sustento No early game Não tem Muita cura Então para você ter cura Você precisa levantar o shop E por enquanto o Sora pode aproveitar Olha só A vulnerabilidade dos Headhunters Nesse early game Ele já conseguiu fazer Uma eliminação Está ganhando na troca Contra o jogador da Rússia E vai cancelar o shop Não quer deixar ele se levantar Quer continuar Deixando esse Orc Adversário sem cura Importante aí Essa pressão do early game Tirar muita coisa O jogador Russo Agora está bailando No ritmo Que o Sora Está ditando Segundo o Grant Já vai aparecendo Cada vez mais complicado Desse Desse Orc Azulzinho Segurar o dano Ele vai ter que jogar O mais tempo possível Garantir aqui Um pouquinho De resistência Mas o Sora continua ainda Ele aproveita Dos lobinhos Que eles podem aguentar dano Mas ele já está Quase sem mana Consegue fazer uma eliminação Quase 2 de vida Aquele Headhunter Saiu Saiu no mínimo 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 O Sora quer muito matar Quanto mais unidade Ele matar Melhor Porque daqui Os próximos minutos Na briga de 2 heróis Contra 2 heróis Aqui vai estar Mais frágil Enquanto o Sora Vai estar poderosíssimo Para o segundo Para o segundo Punch forte Vocês estão vendo Quanto que Que Headhunter Está passando mal Opa Pode roubar o item O Sora está Está falando assim Não quero Ele quer focar Em cima dos Headhunters Mais um eliminado Só que quem pegou O Hit foi A Tartaruga Mais um Headhunter eliminado Consegue pegar o level 2 Jogueiro está bom Esse começo de série Está sensacional Para o Sora E ele vai lá de volta Quebrar o que? O Shop Não quer deixar O Shop Se levantar Matou mais um Pode matar outro Fazendo uma pressãozinha Bizarramente poderosa Mais um Headhunter Quanto que está o contador? Quantos Headhunters Você já viu morrendo aí? Muitos Ele vai finalmente Perder um Runt Mas ele consegue Dar o Denar E não deixa Pegar o level 2 Manteve aos trancos E barrancos Esse Sagon Voodoo Essa lojinha De pé De supermercado Mas Quantos Headhunters Sobreviveram? Três Teria quantos Se não fosse esse massacre? Teria vários Para que farmar campos Se eu posso farmar Adiante Para que Para que farmar campos Se eu posso farmar O adversário Né? E aí Segundo Herói Taurin Dos dois lados O Russo saiu Com o Taurin De aura Para dar uma agilizada Aí no farm Sora controlando Aqui no centro Vai rodar Primeira noite Então ele pode Comprar alguma poção Algum scroll Importante Ele tem que colocar Os lobinhos Para aguentar Boa parte Do dano Porque os lobinhos Sobem depois De um tempo Então eles Absorvem esse dano E Taurin Pegando toda XP Acho que ele pega Level 2 Esse campo Importante Para construir Aquela vantagem De nível Aí Level 2 Um item interessante Uma varinha De ilusão Onde Ele pode Trazer Mais Mais e mais Grants Fakes Para a briga Pode aguentar O dano Do campo Gratuitamente Também Tem lobinho Tem ilusão Formando bem Acho que ele está Formando O ritmo Mais acelerado Ele já pegou O level 2 Do primeiro herói Está fazendo Um campo Avançado Que aqui pode Dropar alguns Itens interessantes Cara Dependendo Aí do drop Vai ser Interessante A próxima fight Aí do Sora Ele precisa Sempre Andar com o pote Sempre 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 Porque ele termina O campo Até quando ele Está farmando O campo Já pode colocar Para recuperar A vida Na unidade Que não está Apanhando Ele sempre Vai ter Uma boa Disposição De vida Para lutar Acaba Encontrando O adversário Por aqui A situação De XP Está quase Igual Ele vai Bater O teleporte Para sair Vazado Respeitou O brasileiro Respeitou O brasileiro Por aqui Sora Indo Para Xamãs Xamã E Grunt Tem uma Transição Bem interessante Conforme o jogo Vai passando Você tem o Lightning Shield Você joga o Lightning Shield Em cima dos Grunts Eles distribuem dano Quando eles encostam Nos Red Hunters Você tem Bloodlust Na Tier 3 Que vai aumentar Ainda mais o DPS Dos Grunts E sem falar Que eles neutralizam O Farseer Ou o Purge Então todas As magias Do Xamãs São úteis Nessa matchup O replay Mostra o ping Deles? Não Isso aqui Está meio atrás Eu não consegui Desativar Mas o ping Aqui é zero Porque eu Estou assistindo Replay Não sou online Como é bom Ver BR jogando E um BR Que não seja Elfo Opa Olha esse posicionamento Olha o Lightning Shield Que eu tinha falado Taurin Também faz muito bem Esse trabalho De ir de frente Está muito 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 Massacrando O seu adversário Bateu o Skrull Vai ter que se reposicionar Acabou apanhando Bastante Aí Das Orc Burrows E já vai rolar Aquela primeira briga Essa batida Foi em level 2 Ele está tentando Forçar para cima Dos Xamãs Mas essa batida Do Sora Foi muito melhor Porque foi batida 2 É troca Troca de boi Batendo no chão Mas eu acho Que o Sora Leva melhor Olha o dano Sem falar O quanto que ele Tempo que ele trava Cada um dos Red Hunters Conseguiu evitar E agora Ele ainda tem Mais uma batida No chão Está com muito dano Adicional Com o Skrull of the Beast Mais uma batida Segura as pontas Por aqui 2 level 3 Rolou um pause Porque o Sora Estava quase Sendo desconectado Mas O que que sobrou Só unidade amarela Só unidade amarela Para um house O verde e amarelo Brasileiro Está até bugando Na hora de falar Veio de amarelo O Sora Jogou muito Aproveitou Todo o erro De posicionamento Que O russo Trouxe por aqui E agora Só está correndo Ih Toma o purge Corre atrás do boi Corre atrás do boi Vai rolar Mais um purge Mais um purge Esse purge Também serve Para pegar Fora Unidade Fora de posição Como vocês Estão vendo Agora Só que acabou A mana Eu acho É O purge deve ser Quanto de mana Que deve ser 50 As tropas De um jogador Chat Alguém me confirma Quanto de mana Que é o purge Aí É cebolinha narrando Sim Vai fazer a eliminação Torre Acabar morrendo Ganhou muito tempo Muito, muito tempo O que que sobrou desse lado? Sobrou zero Sobrou só Um farcir Vem cá Eu quero honrar Meus amigos Eu quero honrar Todo mundo Eita Tomou purge Tomou Batindo no chão Ele mandou o GG E ele tentou honrar Alguma coisa Que eu não sei O que que é Primeiro jogo Dessa final Que é uma MD5 Caiu aí Em favor Do Sora Que jogo ele fez Quantas unidades O Sora perdeu? Foi só um grunge Nessa finalzinha? Por enquanto Acho que só foi Um grunge Que ele acabou perdendo E olha A diferença de XP Foi quase De igual pra igual Até fiquei um pouco Surpreso Nessa XP Por aqui Porque Todas as brigas O Sora tava ali Matando unidade Mas Esse Orc Conseguiu fazer Alguns campos Enquanto o Sora Tava rodando O mapa Ele tinha que Muito ir E voltar Pelo mapa E ele conseguiu Algum espaço Pra fazer alguns campos Tudo na região dele Por aqui Então Foi por isso Que a XP Ficou um pouquinho igual Mas O Sora Devorou Headhunters Nesse começo Devorou demais E não vai ter Nenhum corte Já vou direto Pra segunda partida Que está Aqui comigo Eu preciso ver se O placar Vai aparecer Pra vocês Pra que a gente Isso aí Vai aparecer sim Vamos pro segundo mapa Agora em Northern Islands Northern Islands Pra vocês Está Zero a zero Não Brasileiro Tá um a zero Pra aqui Continua jogando Na corda Amarela Amalela Uma build De Altar Orc Burrow É um mapa Que o Ghost Defendia Que dava pra usar Blade Master Porque tem Um shop Tem dois shops No centro do mapa Dá pra utilizar Um Blade Master Mas normalmente A opção mais safe Dos Orcs É sempre ir de Farseer Ou Grunch Farseer Grunch Ou Farseer Headhunter Desse lado Vamos ter A princípio Sem Warmill No começo Aqui dessa build Se ele tá levantando Quartel Antes do Warmill Significa que ele vai Grunch Agora resta saber Se vai ser Blade Master Ou se vai ser Farseer E teremos aqui Blade Master Blade Master Nas mãos do Sora E Farseer Grunch Tu gostou desse Mind Game Cês tão vendo O Sora Jogou Farseer Grunch Pra conterar O early game De Farseer Headhunter E agora No segundo mapa O próprio Russo falou Beleza Sofri com Farseer Grunch Agora eu vou Farseer Grunch E agora O Sora Tá indo pra outra coisa Tá indo pra Blade Master First Vai depender Um pouco Da execução Mas o Blade Master Tem um poder Bem destruidor Pra cima Do Farseer No early game Pode abusar De Wind Walk Se ele pegar Algum drop De algum campo Ele já começa A ser muito insistente E a partir do level 2, 3 Ele começa a ameaçar Cada vez mais O Farseer Da jogada Então Farseer Grunch Desse lado Ele já viu Que sofreu Com Contra Farseer Grunch Então ele vai Se manter Com 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 o safe Pra não tomar Mais counter Tão forte Assim no early game E Já temos Um itemzinho Nas mãos Desse Blade Master Um itemzinho bom Aumentando a chance De ele criticar A partir do level 2 Quanto mais ataque speed Mais oportunidades de ataque Mais chance de crítico Também mais dano Consequentemente Aumenta o DPS Que o Sora pode fazer Ele acaba farmando No começo do jogo Acaba pegando Um item Que não é muito útil Para Blade Master Manto das sombras Por aqui Já pegou o level 2 Talvez esse seja o plano Pega o level 2 Começa a fazer pressão Porque agora Ele já tem acesso A Critical Strike E pode ameaçar Cada vez mais A vida por ali Pode comprar uma Circlet Acho que ele teria Gold pra comprar Alguma bota Não Ele não tava com gold Pra comprar bota Mas agora ele vai começar A fazer um pouquinho De pressão Aumenta o DPS Geral O Grub Defend Que esse daqui É o item perfeito Para um Blade Master Especialmente No começo da partida Que ele aumenta Inteligência Aumentando a mana Posteriormente Mais chance de magias Aumenta agilidade Aumentando ataque speed Dano E mais força Mais Porrada Ele pode aguentar Ele tá tentando fazer Um pouquinho de movimentação Por aqui Ele consegue pegar O last hit Mais um item muito bom Olha o DPS Que ele começa a distribuir Olha a oportunidade De dano Olha quanto Que ele já conseguiu Causar de estrago Num Farsir Já no comecinho Dessa troca 66 de crítico Aos 4 minutos De partida Opa Ele sabe qual que é O original Porque o original Sempre Cria As cópias Ao redor E ele tá indo Vai pra cima do Farsir O Farsir tá sofrendo bastante Tá por ali Toma mais um Mais um Mais outro E eliminado Não quis saber Sora Foi pra cima Mas sem dó Aproveitou da oportunidade Aproveitou da Da demora O 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 quebra o Windwalk, que é importante pra ele. Braçais rúnicos. Item de dano, né? Ele já vendeu, ele já vendeu, comprou mais uma Cichlid. Ele quer Blademaster poderoso. Ah, não dá pra ver os itens que dá pra ver por aqui. Ele comprou um sapato de lindade. Ele quer Blademaster DPS, cara. Ele não quer saber de nada. Quer aproveitar e fazer a limpa em herói. E olha, demora. Só de ter perdido o herói, ele perdeu o herói level 2, que demora um pouco mais do que o herói level 1. E já voltou. Ele pode começar a ameaçar. Blademaster ele tá poderoso. Olha o ataque speed do garoto já. Consegue já fazer um estraguinho antes de uma fight começar. Enquanto isso, ele tá farmando um Shadowhunter. Ele quer esse Shadowhunter já pronto por aqui. Um level 2 seria bom. Um level 3 seria perfeito pro Sora, porque já tem um Blademaster fortíssimo. Se chegar um Shadowhunter level 3 com uma cura level 2, o Blademaster fica quase imortal durante as próximas brigas. Tá tentando fazer um pouquinho de pressão. Olha como o Sora consegue forçar. Farseer não tem espaço pra farmar. Ele teve que voltar pra defender a base. Enquanto isso, olha o gap de diferença de XP. Ele tá ganhando muito tempo, muito espaço pro Shadowhunter farmar e pegar o level 3 mais rápido possível. Se ele estivesse jogando contra Undead, ele provavelmente manteria o Bracer. Sim, provavelmente. Dessa vez ele tá indo para Spirit Walker. Spirit Walker cumpre uma função um pouquinho similar aos Xamãs, só que é um pouquinho mais de suporte do que o Xamã. O Xamã tem uma possibilidade mais agressiva. O Spirit Walker, ele distribui, ele faz o Spirit Link, onde as unidades ficam tomando dano entre si. Então, em vez do Grinch tomar 100 de dano, todas essas quatro unidades por aqui tomam dano compartilhado. Então, cada uma delas recebe um pouquinho de dano, mantendo o Exército Orc vivo por mais tempo. É uma estrutura mais clássica dos Orcs. Orc geralmente lutava sempre com o Spirit Walker, mas acabou trocando. Hoje em dia, o Xamã não... Hoje em dia, o Spirit Walker é feito aqui no Totentaur, então mudou um pouco os requisitos na hora de você fazer as unidades. Aqui é onde é que se faz Taurin e o Spirit Walker. Antigamente, o Spirit Walker era na outra construção. Inclusive, o Russo não está fazendo. Então, o Level 3 já está aqui desbloqueado, só que não é um momento muito fácil para o Sora brigar, porque ele já apanhou. O ideal seria ele lutar com vida cheia, mas ele não quer saber, ele quer lutar. Já utilizou a primeira cura. O que ele tem por aqui? Tem muito item que ele pode utilizar no meio da fight. Vai forçando para cima das primeiras unidades. O Sora acaba perdendo aí os primeiros grunts. E esse Blade Master continua forte, mas... Não sei, não sei, não sei o quanto de durabilidade que o Sora vai ter nessa fight por conta de ter gasto muito MP e ter gasto também um pouco da resistência das unidades enquanto ele fazer esse campo. Agora está melhor para cima do Shadow Hunt. O Shadow Hunt está apanhando demais. Joga Rex por aqui. Será que ele consegue viver? Ele tem ainda poção. Ele tem poção. Acaba forçando o Surround por aqui. O Russo está tentando fugir, mas ele vai ser eliminado. Não falta 10, não vi. Oito, sete, quase! Aê! Eliminado finalmente. Mas o Sora está perdendo. Está perdendo unidade. Esse Russo está conseguindo fazer uma fight muito boa. O Sora puxou alguns peões para ter um pouco de sobrevivência. Talvez ele possa comprar um Scroll por aqui para recuperar a vida de todo mundo ao redor. É o que ele compra. Já compra o Scroll. Vai tentar forçar a fight. Vai recuperar a vida de todo mundo ao redor. Já utiliza por aqui para ganhar um pouquinho mais de tempo, ganhar um pouquinho mais de resistência. Pode comprar mais uma poção de invulnerabilidade para aguentar um pouquinho mais. Já comprou. O Russo está me dando para cima do Blade Master. Só que o Blade Master tem invulnerabilidade. Ele cumpre o pergaminho para sair vazado daqui. Uma fight meio caótica. Meio não. Foi extremamente caótica. Onde rolou trocas dos dois lados. Eu vou saindo com 37 supply e aqui com 37. Então os dois jogadores saem equilibrados em questão de comida, em questão de exército. No entanto, o Sora conseguiu eliminar o segundo herói do Russo. O que é importante. Porque aqui está quase indo para o level 4. E o Blade Master, sem falar, a coitinha de XP absurda que esse Blade Master está fazendo. Então está tudo concentrado nesse Blade Master. As unidades de suporte ao redor dele estão morrendo. Mas esse garoto aqui vai ser o responsável por distribuir todo o dano. O Hunter está de volta. Já cumpriu uma poçãozinha. Mas o Sora não quer saber. Já está vindo aqui para forçar mais uma fight. O próprio Russo já vai posicionando o Spirit Walker para os peões aguentarem bastante dano. Já bate o Scroll. Sora vai ter que lutar contra muito peão absorvendo dano. Não sei se é a condição mais ideal, mas ele está tentando mirar para cima das primeiras unidades. Primeiro Grant está para ser eliminado. Consegue fazer a eliminação. Sora também está distribuindo bastante Spirit Link. É Spirit Link para tudo quanto é lado para aguentar mais tempo. Só que os Spirit Walkers do Russo estão morrendo. O level 4 já desbloqueado. Ainda tem uma poção de mana. Essa poção de mana aqui é essencial para o jogador brasileiro. Isso aqui vai dar um sustain muito grande. Ele pode utilizar várias e várias vezes a cura. Olha como o próprio Raider que é uma unidade que não é muito forte. Olha o quanto que ele está aguentando de pancada. Os peões conseguem fazer a eliminação. O Sora não quer saber de matar os peões por enquanto. Quer ir para cima das unidades. Está indo finalizar o último Spirit Walker e o último Grant está caindo. Tem muito sustain. O Russo já percebeu que ele ia perder todas as unidades. E 2x0 para o Sora garantindo por aqui um 2x0 nessa série que vai ser MD5. Ainda tem mais mapa. Mas Blade Master, Guerreiro da Lâmina Ardente fatiando todo mundo. Fatiando os próprios aliados Orcs. Não eram tão aliados. Eram inimigos nessa fight por aqui nesse mapa. E que jogo por ele velho. Que jogo. Concentrou todos os recursos para cima do Blade Master. Normalmente jogadores com um MMR que não seja tão alto assim. Tendem a não reagir tão certo e tão instantaneamente contra o Blade Master. Então se viu que esse Blade Master ficou soltíssimo durante as lutas. Então o próprio Sora aproveitou. Ele posicionou muito bem. Ele tem uma reação muito rápida com todas as unidades. Vamos para o terceiro mapa. Agora com o City de Rios na tela para vocês. Só trocar o placar né. Está 2x0 para o Sora nessa série que é MD5. Bom City de Rios. Outro mapa aqui é interessante você puxar um Blade Master. Você já consegue pegar alguns itens de atributo bem pertinho da sua base. Você vai precisar rezar um pouco. Mas dá para você tirar uns itens poderosos para Blade Master. Tem algumas rotas. Depois disso daqui aí as rotas do Blade Master se complicam um pouco. Porque é um mapa cumprido onde o Blade Master vai ter que rotacionar bastante até chegar à base do adversário. Ele pode fazer aqui. Ele sofre um pouco. Mas ele tem algumas recompensas interessantes. Poção de vulnerabilidade. Tem alguns outros itens que ele pode tirar por aqui. Depois desses dois é a minha preocupação. Então. Blade Master nas mãos do Sora. O garotão vai voltar para Farsir Headhunter. Percebeu que não vai ser o caso de jogar de Farsir Grunt contra Farsir Headhunter. Então. Se ele. No caso. Se ele encontrar um Blade Master como foi no jogo passado. Ele consegue lutar com um pouquinho mais de dano a longa distância. Só que mesmo assim. Eu sinto que os Headhunters são bem frágeis na presença do Blade Master. No entanto. Se o Russo conseguir puxar uns 3, 4. O Blade Master já acaba tomando bastante dano naturalmente dos Headhunters. Vamos ver como que vai ser a condução aí do jogo pelo garoto brasileiro. O Atila comentando. Quando eu voltar a jogar eu vou apanhar muito para adaptar os mapas. Mas. Sim. Tem. Eu acho que. Nesses últimos tempos. O. A comunidade tem criado muitos muitos mapas. Então. A maior rotação que nós temos. Estratégica. Fica ao redor dos mapas também. Isso da rota é muito importante. Luva da rapidez. Está aí. Ó. Os primeiros itens aparecendo para o Blade Master. Farsir. Headhunter. Já farmando o campo das tartarugas. Manopla de força. Dois itens de atributo hein. Já tem shopping garantido. Acho que ele vai fazer esse campo. As tropas de sol. E ele está acelerando. Tinha doido. Não. Ele não vai para este campo. Ele pode fazer aqui. Ou ele pode rodar o mapa. Ele já está rodando com o grunge. Acho que ele só vai comprar o item. Comprou uma cyclic. Para deixar. Este. Blade Master. Forte. Em algumas matchups. O Hitman costuma fazer aqui. Faz o. O monstro que dá. Que drop o item. Acho que é o. Ogro. Ou é o sacerdote. Não lembro qual. E ele pega o level dois. Então ele já tem critical strike no começo. O. Sora não quis. Fazer. É. O item do campo. Não quer. Não quis garantir o item do campo. Já quis vir direto para o confronto. Perceba. Perceba que como o mapa é um pouquinho maior. E como ele forçou esse primeiro campo por aqui. O adversário já conseguiu pegar o level dois. Foi a mesma coisa no jogo passado. Só que ele não tem tanta liberdade assim. Olha como. Como. Os Red Hunters conseguem subir um dano considerável. Tem uma proteção a mais. No jogo passado foi fazer grunt. Os grunt não conseguiram ganhar tanta. Tanto espaço assim. O Blade Master. Ele tá um pouquinho mais perdido. Pode eliminar esse Red Hunter que ficou sozinho. Quando a unidade fica sozinha. A Blade Master só agradece. Tá aí. Uma eliminação. Tá de boa. Já fez uma eliminação. Como eu comentei aí na primeira partida. Quanto mais Red Hunter ele conseguir matar. Melhor a situação para ele. O Russo quer farmar. Com o Blade Master ao redor. Ele pode roubar last hit. Isso aqui é clássico de. De Blade Master. Mas vai acabar o tempo do Wind Ball. Que ele acaba forçando para cima do Red Hunter. Os primeiros grunts estão aparecendo por aqui. O grunt dispõe bastante dano. Mesma coisa quando é Farsi Grunt. Esse daqui. Força bastante. Ele tá indo para cima de mais uma unidade. Ai. Ele cancelou um alto ataque. E rolou um Denai pelo jogador Russo. Dois Red Hunters já caíram. Por enquanto zero unidades mortas. Opa. Três já hein. Olha como ele aproveita. Ele aproveita do erro. De micro. Da. Da reação um pouquinho mais linda. Do seu adversário. Ele vai comprar? Foi mais uma Cyclite? O garoto não quer saber velho. E ainda roubou. Falou que é dele. Já tem um ataque speed muito considerável. Tá querendo tankar tudo. Ele não tem 65 de mana. Então ele não tem Wind Walk. Um ponto importante nesse mapa. É a fonte de vida. Como agora é noite. As unidades podem. Naturalmente. Recuperar vida por ali. Então. O próprio jogador Russo. Já tá aproveitando isso. Fora já puxou o segundo herói. Shadow Hunter já. Veia. E vai ser Taurin. Para ser o acompanhamento. E vai fazer a linha de frente perante os Red Hunters. Da composição azul. Eu acho que dropa no Ogro cara. É no Ogro que dropa. Que dropa o. O item é. Aqui dropa livro. Aqui dropa item. Varinha da ilusão. Interessante varinha da ilusão. Porque lá para frente cara. Ele pode. Simplesmente. Fazer um exército. Ilusório na linha de frente. E aguentar bastante dano. Xamãs. Xamã principalmente neutralizando. O Farsir. Precisa neutralizar essas invocações. O quanto. O mais cedo possível. Que ele conseguir. Quebrar com os ursos melhor. Porque daí. O Farsir não vai ter tanta recarga. Poção. Poção de vida para esse Taurin. Importante aí para o Russo. E nós temos aqui. Score of the Beast. Aumentando todo o dano. E level dois. Já para esse Taurin. As tropas de um jogador. Esse é um jogo. Em que. O Russo. Teve um pouco mais. De liberdade para farmar. Dá para ver. Pela diferença de nível. Né. Farsir já está no level três. Sora vai tentar pegar. O item grande. Por aqui. E o Russo. Já viu. Ele já viu. Que o campo foi puxado. Sora. Vai ter correio agora. Quanto tempo. Não pode deixar cair. Ou o adversário pegar o last hit. Item garantido. Já bate retirada. Sábio. Sábio. Não quis brigar aqui agora. Manto das chamas. Pode ser um item interessante aí. Para. Para o Blade Master. Dá para dar um combinho bem interessante. De Lightning Shield. Dos xamãs. E ele. Causar bastante dano. Com manto. Mas. Talvez. Ele queira dano direto. Isso daqui. Depende dele estar ao redor. Ele pode vender. Este item aqui. Não quis vender. Ele quis manter. Porque ele quer. Se posicionar. No meio. De muitas unidades. Com vida baixa. Consegue mais um last hit. Está farmando. Lá do outro lado. Com o Shadow Hunter. Ele quer pegar o level 3. Sora. Joga com essa build toda hora. Porque os caras não contaram. Qual build? Só nesse jogo. O Sora. Utilizou duas builds diferentes. Ele jogou com o Farsir Grunt. E jogou com o Blade Master. E falar é fácil. Quando você joga de Blade Master. O cara está apostando em erro de posicionamento. Aqui. Se o cara posicionar muito bem. E não perder unidade. Ele já é uma forma de conterar. O early game. Do Blade Master. Ele está tentando fazer pressão. Lá do outro lado. Só que ele tem Staff para voltar. Ah, tá. Então. Sem problema, Macaconha. Posicionamento meio complicado. O exército do Sora está meio distribuído por aqui. Muitas unidades travadas aqui dentro da base. Mas ele vai para o Engage. Já jogou Rex para cima do Taurin. E ele vai com o Blade Master para cima de todas as unidades ali de frente. Só batendo no chão. Não pegou muita gente. O Russo desistiu da fight. Sentiu? Que a fight estava complicada. E ele guivou. Guivou mesmo, velho. Não quis saber. Interessante essa decisão. Isso aqui pode render bastante. Lá para frente do jogo, tá? Se ele posiciona no meio de um monte de unidade que tem vida baixa. Quatrocento. É menos de quinhentos de vida. Um Headhunter. Então, ele consegue distribuir muito dano em área e dano direcionado com os critical strikes dele. Blade Master novamente vai ser o cinto do DPS. Vai depender de posicionamento do Blade Master para fazer isso aqui dar certo. Fiquem de olho. Isso aqui ainda pode salvar o jogo. Isso daqui pode ser gigantesco para esse jogo. Olha como ele vai posicionando. Ele mantém o Blade Master aqui para distribuir o máximo de dano possível. Consegue algumas eliminações. Segue mirando para cima dos Headhunters. Headhunters sofrendo muito. Olha o Lightning Shield por aqui. Olha esse dano em área. Sora vindo pela backline e fazendo estrago. Russo. Não quer saber. Foi para cima da backline do brasileiro. Mas ainda tem dois heróis aqui da parte de trás. Vai fazer a eliminação. Farsi está apanhando muito. Vai passar a poção. Consegue passar a poção no último segundo. Farsi ainda está safe. Mas continua apanhando muito. Blade Master. Agora desensiu dos heróis e vai fazer a festa com os Trolls. Olha o dano. Olha o dano do garoto. Olha o dano do garoto. Olha como esse garoto voa. Que decisão aí do Sora de manter isso daqui nessa matchup. Tem o seu valor. E está descascando o Russo, cara. Amassando mesmo. Ainda vai conseguir um double kill. Um. Não tem medo. Olha o rapaz. Não tem medo. E... Ele aventurou demais. Pode ficar tomando purge. Ele tem poção. A única forma dele fugir. Vai forçar. Vai forçar. Vai forçar. Vai. Vai jogar save. No passado. Uns bons 8, 10 anos atrás. Mandou o intruder. Eu lembro de... Blade Master comprar bota com certa frequência. Tinha um porquê para a época? Tinha para você chegar cedo no Creep Jack. Se você startar com bota. É porque você quer rodar o mapa constantemente. E especialmente... Já continuo a reflexão. Está rolando uma fight aqui que é perigosíssima para o Sora. O Sora estava fazendo o campo e tomou invertida pelas costas. Isso aqui pode fazer o Russo voltar do jogo. Se o Sora perder muita unidade... O Russo está já com Berserker. E o Russo cresce muito mais rápido que o Sora. Porque essas unidades aqui são mais baratas que os Grunts. Então ele chegou no ponto alto da partida. Porque ele investiu caro. Pagou T3 para chegar até agora. Ele tem uma composição bem interessante. As coisas já começam a complicar um pouquinho aí. O Blade Master não fica tão livre para massacrar a backline. E agora fica um pouquinho mais de dependente de cura. E também dependente de poção de vulnerabilidade. Olha quanta unidade ainda sobrou. Nossa, ele telou na frente do adversário. Normalmente o Blade Master e Demon Hunter compram a bota no early game. Quando ele quer fazer pick-off de unidade. Então, o adversário está farmando. Principalmente contra a Arquerinha. A Arquerinha quer vida baixa. Se o Blade Master sabe onde é que está o adversário. Ele vai com a bota. A Arquerinha vai ter que fugir até a base. E nesse meio tempo ele consegue vários hits para conseguir fazer a eliminação. O Blade Master e o Demon Hunter conseguem fazer isso. Normalmente apostando nesse caminho pela base. Apostando nessa distância que a bota fornece um Gap Closer. Como a gente chama no League of Legends e tal. Ai, que dor, velho. Foi um peão morto. E olha o DPS que ele consegue distribuir. Nossa, dois peões mortos. Essa foi a mecânica do... Opa, perigoso, perigoso, perigoso. Ele que tentou escapar por aqui. Mas ele ainda está de Windwalk. Ele ganha mais velocidade de movimento e conseguiu fugir. Ufa. Conseguiu fugir. O Russo ainda bateu o Scroll do Speed Racer para tentar chegar perto. Conseguiu. Essa movimentação do Sora foi importante. Por quê? Ele acabou de perder uma fight. Tá? Acabou de perder uma fight em que ele perdeu muita unidade. O Russo se recuperou na partida. Então ele vem para cá. Faz um impacto para não deixar ele crescer tanto. Força o Russo a vir defender enquanto ele está refazendo as unidades que ele perdeu. Então foi uma movimentação mais para ganhar tempo. O Russo está fazendo o campo por aqui. Blade Master no level 4. Já tem Critical Strike no level 2. Já vai se posicionando. Olha o... Olha aqui. Olha o DPS. Fica olhando as unidades ao redor. Porque se lançar Lightning Shield... Olha o dano que ele está conseguindo executar. Lightning Shield para cima de todas as unidades. Lightning Shield com Clock of Flames. Olha o dano. Olha o dano. Simplesmente vai varrer com esses Berserkers, cara. Que valor gigantesco ele consegue tirar. Olha o dano que ele conseguiu causar. Somente com o Combinho em área. Ele está tentando correr atrás do Farsir. O Farsir está um pouquinho mais posicionado. Agora acaba mirando para cima das unidades. Continua forçando. Ele tem muita mana para esse Shadow Hunter. Shadow Hunter está no level 4. Está conseguindo manter a substância. Mantendo a vida de todos os unidades por aqui. Está tentando forçar agora para cima do Farsir. O Farsir está ali presinho. O Farsir não tem como fugir. Não tem teleporte para fugir. O Russo está preso aqui. Forçando a briga em cima da fonte. Mas o Brasileiro está vindo para fechar. Com chave de ouro. Vai conseguir a eliminação. O Farsir acaba sendo eliminado. Agora não tem mais nada de unidade. Os Berserkers estão soltos. Ele vai fugir com o que tem. Que é um Tauri, um Boi e alguns Trolls. Mas ele acaba mandando GG. E a vitória é do Sora. Ele está 3 a 0 nesse campeonato. Eu queria trazer essa série. Queria demais trazer por aqui. Porque o Sora merece. Vocês viram que ele tem decisões muito boas. Ele sabe punir na hora certa. E infelizmente no posterior não foi tão forte assim. Teve um outro campeonato que ele participou. Mas ele sempre teve muito problema contra Elfo. Mas aqui ele enfrentou poucos Elfos. E ele conseguiu fazer matchups excelentes. Ele mostrou porque ele é o melhor Orc do Brasil atualmente. Talvez alguns Orcs aí fiquem meio indignados. Mas temos Orcs aí que ainda continuam lutando. O Ghost vai ter que bater de frente contra o Sora. Porque o Sora está jogando muito. E ele merece cara. Ele merece. Ele ganhou esse campeonato internacional. Para menos de 1.800 MMR. E levou para casa 50 dólares. Que dá para comprar basicamente uma rede de franquia de pizzaria. No Brasil atualmente. Já que o dólar está bem alto. Mas brincadeira da parte. Ele jogou demais demais demais. Teve momentos críticos. Eu acho que esse mapa aqui. Foi o momento onde ele teve mais vulnerabilidade. Essa fight aqui poderia ter custado bem caro para ele. Mas ele já rotacionou. E forçou ali um tempinho. Onde ele conseguiu se recuperar. E quando ele pegou esse russo de volta. Meu amigo esse russo. Teve que sair e tomar muita vodka depois. Porque ele sentiu o peso do brasileiro. Sentiu demais. Que série aí pelo Sora. Uma série que eu queria trazer para vocês. Parabéns para o Sora. Eu não consegui narrar ao vivo. Mas pelo menos eu trouxe o replay. A série inteira. Uns replays aí para vocês. Para o pessoal que assistiu aí no YouTube. Deixa aí nos comentários. O que você achou do gameplay dele. Tem alguns vídeos ainda saindo. Sobre a participação dele no Rei da Mesa. Com certeza eu quero ver mais partidas aí do Sora. Posteriormente. Quero que ele continue participando. Dá essa força para lá. Cola no canal da Twitch dele. Para dizer assim. Mano. Continua aí velho. Continua aí que o teu Orc promete. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau. Tchau.